Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já no melhor dia de nossas vidas, são 11 horas e 41 minutos no Rio de Janeiro, no Brasil e alguns lugares também do mundo, né? Bem-vindos, eu espero que você tenha tido já uma manhã maravilhosa de descanso, de paz, de gozo, que você está aí agora aí, já preparando o seu almoço, você que trabalha próximo da sua casa, que você já esteja aí, já esteja voltando para ir almoçar ou preparando a sua alimentação. Deixe só eu diminuir aqui o meu telefone que ficou aqui, toda hora recebe aqui mensagens. Eu espero que você esteja bem, perfeito, já reinando em vida, em perfeita vitória, com o evangelho da paz, né? O evangelho é da paz para aqueles que semeiam em paz. A nossa guerra é doutrinal contra o sistema religioso que escraviza as vidas. E hoje eu quero falar mais um pouco desse sistema escravizador que destruiu muitas famílias quase conseguem destruir a minha. É bem notório que muitos de nós que saímos desse sistema religioso já passamos por essa experiência do pastor falar que você não pode se separar do seu marido, mesmo que ele te bata, mesmo que ele traia, mesmo que ele seja desonesto com a relação e mesmo que você tenha uma relação abusiva, tanto da parte dos homens como da parte das mulheres, em uma escala muito pequena, mas há mulheres que têm relações abusivas com os homens, quando ela que é a provedora, quando ela é mantenedora, existe sim, numa escala muito pequena, homens que vivem numa relação abusiva. Quando isso acontece, dentro das igrejas tradicionais, o pastor é o primeiro a intervir nesta relação dizendo que é pecado você se separar da sua mulher. E aí, o que é que ele faz? Ele retorna aos versículos bíblicos sem respeitar o contexto cultural, como foi o de Paulo, sem respeitar o contexto histórico, como Jesus de Nazaré usava. Ora, nós sabemos que dentro da concepção judaica havia leis sobre o divórcio, havia mandamentos sobre relação, mas nós vivemos numa atmosfera, nós vivemos numa cultura totalmente diferente do que aquele povo. Nós somos um povo que vivemos dentro dessa cultura. No Brasil é diferente as leis dos Estados Unidos, os Estados Unidos as leis diferentes do Japão. Então vamos tratar da nossa lei aqui do Brasil, da onde nós estamos inseridos. Preste atenção, quando você se divorcia de uma mulher ou a mulher de um homem, claro. E aí, então, você vai a um cartório e o juiz te dá uma verbação, te dá uma carta de divórcio. Nesta carta de divórcio, a mulher passa a assinar o nome de solteira e o homem está livre também. Só que a igreja condena isto. A igreja acha que a mulher e o homem devem viver numa relação abusiva, que a pessoa é obrigada a viver um casamento sem amor. Neste exato momento em que eu estou falando com os senhores, são 11 horas e 45 minutos, existem pessoas que estão me ouvindo ao vivo e que ainda vão me ouvir, que vai ficar gravado, que vivem um casamento abusivo, que vivem um casamento de dependência no outro. A mulher viveu uma relação de escrava sem amor, foi usada como objeto sexual, objeto reprodutivo e não teve um carinho, não teve um amor. Isto não é um casamento, isto é uma dependência que se arrastou há anos a fios. A mulher envelheceu sobre esse jugo de marido e mulher, não de um casamento, de respeito, de amor. E agora, passado 30, 40, 50 anos, ela vai fazer o que da vida? E então, ela não tem mais o que fazer. Por quê? Porque se o evangelho da graça de Deus chegasse antes para curar a ferida, ter um diálogo, ter uma relação saudável, dizer ao marido, olha, você não me achou num prostíbulo. Eu não sou sua empregada, eu não sou seu objeto sexual. E o homem também vice-versa, porque como eu disse há minutos atrás, tem muito homem vivendo uma relação abusiva, porque a mulher é dona do apartamento, ou o carro é dela, ou porque é ela que paga a pensão do filho do ex-casamento. E isto aqui vira uma relação abusiva, onde o homem é o capacho. E aí, se passaram anos, envelheceu e vive nessa dependência do outro. E não é um casamento que se vive, é uma relação abusiva. E aí, muito dessas pessoas feridas interiormente, refém de um casamento que não tem nenhum respaldo em Deus, que você não foi chamada para ser escrava. Um homem pode até tirar uma mulher da prostituição a partir deste momento, ela passa a ser a sua mulher e a relação é de respeito e de amor. Só que a igreja evangélica, ela condena a mulher se ver livre desse julgo. Quantas mulheres, quando eu era bispo da igreja e fazia o chamado gabinete pastoral, iria pedir conselho dizendo, o meu marido não me procura, o meu marido me trai, mas eu não posso traí-lo, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? E o pastor da igreja disse que eu não posso separar, me chamou para conversar com ele. E aí as pessoas vivem esperando Deus fazer uma obra e Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Deus não faz sexo por mim. Deus não toma atitudes em relação a uma relação sexual ou uma DR. Deus não toma essas atitudes. Não é Deus que vai conversar com a mulher e nem é Deus que vai conversar com o homem. É o homem, sim, sensibilizado por Deus, é que deve entender o que ele deve fazer para ter um casamento feliz. Então, muitos casamentos estão aí totalmente destruídos, porque a religião evangélica colocou o seu dedo e dizendo, não, você não pode separar do seu marido. Olha o que Paulo disse a Timóteo. É verdade. Paulo instruiu a Timóteo dentro daquele contexto onde a cidade de Éfeso estava mergulhado numa impureza. Já falamos aqui em outras lives, havia um culto ao Deus Baco, uma orgia, mil prostitutas anuais faziam essa festividade e a igreja e a localidade, a igreja não, a localidade onde Timóteo estava inserido vivia nesse paganismo. Eles cultuavam Artemis, a deusa da fertilidade. Então, eles estavam envolvidos neste paganismo e, por conta da situação atual, Paulo disse, é bom que a mulher não deixe o seu marido, o seu marido não deixe a sua mulher. Digo isso por conta da sua situação. Mas Paulo mesmo não era casado. Então, era um problema mais cultural, social, de cunho histórico do que mesmo uma regra, porque casamento não é uma doutrina. Se casamento fosse uma doutrina, Paulo teria casado. Se casamento fosse uma obrigatoriedade, Iaxa teria casado. Então, cada um tem um costume para a sua época. Por exemplo, Abraão teve relação com Sara e com Hagar e nem por isso deixou de ser o pai da fé dos judeus e nem por isso Deus soltou a mão sobre ele. Davi tinha várias concubinas, Salomão tinha várias mulheres. E aí, Deus não era com ele? Deus não prosperou Salomão? Deus não sabia? Então, toda essa questão é mais uma questão cultural para o contexto histórico em que nós, que estamos vividos dentro da nossa realidade, devemos observar o seguinte. Qual é o padrão moral da nossa vida hoje? É que um homem tenha a sua mulher, não tenha ela como escrava, como empregada, como objeto de reprodução, como alguém que está ali como descarga sexual. A mulher, nos dias de hoje, ela deve andar do lado do seu marido, orientando, instruindo, amando, satisfazendo os seus prazeres, assim como ele e o dela, não como obrigação. O que passar disso? Isto não é casamento. E aí, traz ferida. E viver um relacionamento ferido é tudo o que eu, é tudo o que é minha esposa, é tudo o que é a sua esposa, é tudo o que o seu marido não quer e não deve viver. Então, todas as vezes que houver uma ferida, ela deve ser sanada, conversada e para que o casamento ande segundo o propósito de Deus. A igreja condena o segundo casamento. Agora, vamos entrar, então, nisto que nós perguntamos. Ora, se a pessoa se divorciou, já não tem nenhum vínculo jurídico com o outro que se foi e foi viver a sua vida, por que a igreja proíbe se a lei desse país dá autonomia para você se casar de novo? Quantas pessoas que estão me ouvindo já estão no seu segundo, alguns estão no terceiro casamento e, enfim, vivem bem com a sua nova vida, com o seu novo cônjuge? Então, a igreja quer obrigar você a ficar com quem não dá certo. Amados, ouça, quando acaba o amor, acabou o casamento. Não adianta viver uma vida a dois para sofrer, para dar uma satisfação à sociedade. Existem pessoas que estão empurrando a corrente da impiedade há mais de 15 anos, mas o casamento já acabou. Já acabou o respeito, já acabou o amor, a mulher dorme no quarto, o marido dorme com bolinha, com rex, cheio de pulga, cheio de coceira. A mulher prefere dormir com rex, com bolinha, com tatá, do que dormir com ele que dorme na sala já cheio de pulga. Então, já acabou o amor. Se já acabou o amor, é muito mais saudável cada um ir para o seu lado, a não ser que decidem viver como amigo. Mas tem relação que não há nem amizade mais. Então, a igreja proibiu o segundo casamento, a partir da igreja católica. Proíbe o segundo casamento, mas o próprio padre que proíbe o segundo casamento também não é casado. A igreja proíbe, a igreja evangélica condena, não são todas, a igreja evangélica condena o segundo casamento. Eu sei, porque onde eu estava era assim. O pastor presidente dizia, nós não fazemos casamentos de divorciados. E eu não sei quem aí, se alguém já passou por isso, deixa um comentário aí dizendo sim, eu também passei, que é para a gente ter noção dos abusos, da obrigatoriedade que se fazem com pessoas que são obrigadas a ficar casado com alguém sem amor. Primeiro, que muitos casamentos de pessoas que estão me ouvindo foram casamentos feitos segundo a igreja evangélica, só porque o cara ia ser consagrado a diácono, só porque a pessoa ia ser consagrada a missionária, ou porque Deus tinha uma obra na vida dele e tinha que acertar. Eu não sei quantos aí passaram por isso, mas comigo foi assim. Não, eu tenho que casar no papel direitinho, casar na presença do Senhor, porque eu vou ser consagrado a pastor. E como eu vou ser consagrado a pastor, não fica legal o pastor não ser casado. Gente, isso é uma das maiores ignorâncias. Presta atenção. Casamento, segundo a ótica do pai, é aquilo que ele disse, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, uniciar uma mulher e os dois se tornarão uma só carne. E isto é o casamento segundo a ótica de Deus. Agora, é claro, o que eu já disse em outro vídeo, é claro que, por conta de proteção do cônjuge, por conta de proteção da família, para a segurança familiar, o homem registra isto. E os filhos, então, passam a ser herdeiros, documentados, tudo direitinho. Mas, diante de Deus, o que vale não é o que o juiz disse. Diante de Deus, o casamento é a sinceridade, é a honestidade, é o compromisso, é a fidelidade. Isto é que é o casamento. E quando perde o amor, quando acaba o respeito, este casamento acabou. A não ser que a pessoa queira viver uma vida de fachada, como há muitos casamentos aí que só são de fachada. É meu marido, meu homem, no interior, ou chama de meu macho, meu cabra, entendeu? Mas é tudo fachada. Então, a igreja condena aquilo que Deus absorveu. Se o marido espanca, bate, briga, se o marido não honra, se o marido não protege, se o marido não cuida, ele não é um marido, ele é um ditador, ele é um imperador sobre a vida da mulher. E a mulher nada mais é do que uma vida emprestada, do que alguém que foi dado a ele para cuidar dele e ele cuidar dela. Este é o meu pensamento com a minha esposa. Eu estou aqui, me unir a ela, porque Deus não une carne, Deus une o propósito. O meu propósito de vida é ser cuidado pela minha esposa e eu cuidar dela. Estamos envelhecendo juntos, conquistando coisas juntos e idealizando a nossa família sobre a proteção do pai. Nisto, há um cuidado dela sobre a minha vida, aquilo que eu não vejo na minha agitação, ela observa, eu atento, sou orientado por ela e ela também orientado por mim naquilo que eu vejo que ela não consegue ver. Unimos então esta visão familiar e vamos prosseguindo a nossa caminhada, envelhecendo sobre o temor do pai e tendo uma vida saudável. Agora, ninguém é obrigado a viver com o outro se não der certo. Quantos casamentos não dá certo? Foi casamento inspirado pela carne, pelo tanquinho do camarada, pelo olho azul, depois vai viver junto, aí mistura o bafo de onça com a bafa da tigresa. Não dá certo, não dá certo. É melhor cada um viver a sua paz, é melhor cada um viver aquilo que acha que é bom para si, sem ir se ferindo, sem carregar anos a fios, correntes da impiedade. Tem muita gente refém de um casamento de fachada, um casamento infeliz e que a igreja põe o dedo e diz, não, se você se separar, você está em pecado. Pecado é adultério, pecado é prostituição, pecado, nesse caso aqui, obras da carne, errar o alvo, não é isso? Então, se você que está aí no sistema religioso, ou você está novo, em graça, você que acompanha o nosso trabalho, as orientações, se você está neste conflito doutrinal, se você está refém de um casamento de fachada, procure conversar com o seu marido ou com a sua esposa, procure ajustar a sua vida, e não permita que a igreja evangélica coloque o dedo no seu casamento. Briga de homem e mulher, relacionamento de homem e mulher, discussão relacional de homem e mulher, a igreja evangélica não deve meter a colher, deve ser o árbitro, o juiz desta relação, um sentimento aberto, uma conversa aberta, e procurem, se há amor, vai haver ajuste, vai haver perseverança, porque o amor tudo crê, tudo pode, tudo espera e tudo suporta. Se não há amor, não se fira, não adianta dar murro em ponto de faca, vocês vão sofrer as agluras, e aí vai viver esta vida aí de sofrimento que não é bom nem para um, nem para o outro. Eu espero ter ajudado, eu espero ter me feito entender, e eu espero que você seja feliz, eu espero que você viva bem com você mesmo. Não adianta querer viver bem daqui para fora, isso não traz paz de espírito. Existe um ditado em que os antigos diziam, antes só do que mal acompanhado, é melhor você estar só. Não é bom que o homem esteja só, mas é bem melhor estar só do que com uma pessoa que te faz infeliz, que não te valoriza, que te trata como um objeto, que te trata como um objeto sexual descartável, que só tem valor para a cama, que não tem valor emocional. Eu prefiro, eu preferiria viver só e em paz comigo, com o meu interior, do que ser um objeto, ser um lixo. E você tem que dar valor ao seu valor, não seja um objeto descartável, não seja um lixo, porque você é uma pessoa especial para o pai. Melhor tarde, logo mais às 20 horas, aí nós estamos com os assuntos escatológicos, doutrinários para o nosso crescimento. Mais tarde eu aguardo vocês, quando isso acontecer e for da vontade de vocês, vocês digam lá que GG está on. Dê o like, compartilhe, vamos ajudar esses irmãos abençoados que estão debaixo desse conflito. Assim é! Graça e paz! Tchau!